Olá, a gente está aqui na Via Gás, Sasgás, vai conversar com o Marcos, que vai falar mais pra gente em relação à venda de gás. Marcos, conta então com o pessoal de casa, já está tudo normal em relação ao estoque, conta mais. Então, Via Gás, Sasgás, sempre à frente, teve o gás quando ninguém tinha, a gente correu atrás pra fornecer pra toda a sociedade, e hoje já está normalizado, ainda com alguma deficiência, pouca, mas o estoque a gente já tem pra atender toda a população aí, pode nos procurar no 35236000, que já temos o gás à disposição da sociedade. Ok, já estão fazendo entrega domicílio também, ou é só retiragem aqui? Então, quem achar que tem um pouco mais de pressa, pode vir fazer a retirada aqui com um preço mais acessível, ou já ligar, que a partir de hoje à tarde, a gente vai fazer todas as entregas dos clientes, como já havia sido feito anteriormente, né, antes da crise, aquela entrega rápida, cortês, e sempre com um brinde especial pra todo mundo que nos pede o gás. E quem quiser vir comprar diretamente aqui, qual é o endereço? Na Bento Munhoz, 3220, próxima à Pormade, né, todo mundo já conhece aqui a Sasgás, lembra, via gás, Sasgás, todo mundo já conhece na região aqui. Então, precisou de gás, via gás, Sasgás, aqui em União da Vitória.